Olá, tudo bem, pessoal? Prontos para mais uma aula? Que bom! Então, antes de iniciar a aula propriamente, vamos para a nossa reflexão da aula de hoje. Eu trouxe aqui um poema, um trechinho, na verdade, do poema do Braulio Bessa, que é um nordestino, poeta do Ceará, bastante conhecido, acredito que a maioria de vocês o conhece. E o título é Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece acreditar. Então, eu achei esse poema muito pertinente para o momento em que nós estamos vivendo, né? A importância de enfrentarmos os desafios que surgem no nosso dia a dia, as dificuldades, né? Que nós estejamos sempre recomeçando, né? Muitas vezes a gente está triste, cabisbaixo, decepcionado, mas o importante mesmo é que isso não seja constante, né? Que nós saibamos sempre levantar a cabeça com fé, seguir em frente, tendo coragem, recomeçando sempre. Porque problemas todos nós temos, né gente? Então, o mais importante é não deixar que esses problemas nos dominem, né? Que nós estejamos constantemente recomeçando, acreditando, tá bom? Bom, vamos aqui então iniciar nossa aula e eu quero falar primeiro sobre o projeto de fluência, novamente, tá? Nós sabemos que o projeto de fluência é o texto Carta para João, que eu já enviei no grupo de WhatsApp e qual é o objetivo, né? Que vocês façam a leitura desse texto diariamente. Então, todos os dias vocês vão lá, todos os dias pegam o seu texto, dá uma lita nesse texto, respeitando os sinais de pontuação, respeitando a entonação, tá certo? E coloca um reloginho lá do lado para ver em quanto tempo vocês leem esse texto, tá bom? Então, façam isso todos os dias. Quem puder gravar um áudio lendo o texto também seria bom enviar para mim, tá certo? Ótimo. Bom, vamos agora para a correção da atividade, tá? Preparem os cadernos, vamos prestar atenção à correção, que é muito importante esse momento e qualquer dúvida vocês sabem que podem me procurar, bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui, na primeira questão diz assim, na aula de hoje estudamos sobre artigo de opinião, conforme seu entendimento, qual a finalidade desse gênero textual, ou seja, para que esse gênero serve? Resposta. A finalidade de um artigo de opinião é informar sobre um tema atual, expondo uma opinião a respeito desse assunto. Já falei sobre isso com vocês, né? Um artigo de opinião, como o próprio nome já diz, é um texto, um gênero jornalístico, e nesse tipo de texto você coloca a sua opinião, você expõe o que você pensa. Então, é diferente da reportagem, né? Por exemplo, enquanto na reportagem o autor se limita a relatar um fato, a contar um fato que aconteceu com uma linguagem bem objetiva, sem se envolver, o artigo de opinião já é diferente, né? Você vai, além de informar sobre um tema atual, você vai expor a sua opinião, você vai dizer o que você pensa sobre aquele assunto, tá? Na segunda questão, vocês deveriam assinar lá a principal característica do gênero artigo de opinião, a principal, né? Então, nós temos aí, informar de forma objetiva uma notícia? Acabei de falar que não, né? É de forma subjetiva. Objetiva é quando você não se envolve, você não expõe sua opinião, e a subjetiva é justamente quando você expõe a sua opinião, quando você se envolve com aquele assunto, demonstrando algum tipo de emoção. Então, não é essa daí. Oferecer instruções para a realização de algo? Não. Expor um ponto de vista sobre determinado tema? Com certeza, já falamos sobre isso, né? Ponto de vista é uma opinião que você emite sobre um determinado assunto. Detalhar informações sobre um assunto antigo? Não mesmo. Terceira, na terceira questão, eu recebi muitas mensagens de vários alunos dizendo que não tinham entendido, mas, gente, olha só, se você se concentrar, né? Se você tiver total atenção naquilo que você está lendo, não tem dificuldade, pessoal. A terceira diz assim, Releia o artigo de opinião apresentado na aula de hoje e produza um pequeno texto, comentando o assunto tratado nesse texto e expondo a sua opinião sobre esse tema. O texto era aquele sobre o George Floyd e o João Pedro, né? Ambas pessoas de pele negra que foram assassinadas por policiais e o motivo foi racismo. Por quê? Não havia um outro motivo plausível para isso, né? Isso gerou protestos, né? Pessoas se colocaram contra, né? Então, vamos lá. O que você tinha que fazer? Falar sobre o texto, você ia dizer, olha, o texto fala sobre isso e isso, e em seguida emitir sua opinião, tá bom? Então, aqui o que eu fiz? No primeiro parágrafo, eu coloquei assim, O artigo de opinião analisado fala sobre um tema bem polêmico, o racismo. A autora comenta sobre as mortes de George Floyd nos Estados Unidos e João Pedro no Brasil. Segundo seus argumentos, ambos foram assassinados por causa da sua cor de pele, pois não havia outro motivo plausível para este ato. O que eu fiz no primeiro parágrafo? Eu falei sobre o que está tratando o texto. Ou seja, eu relatei um fato. Lembra que a gente estudou sobre fato e opinião? Então, nesse primeiro parágrafo, o que eu estou fazendo? Eu estou relatando um fato. Fato é aquilo que aconteceu e que não há o que contestar, tá bom? Aconteceu e não tem como você questionar. No segundo parágrafo, eu disse assim, Assim como a autora, concordo que devem existir punições mais rígidas para racistas, uma vez que esta talvez seja a única maneira de diminuir os ataques às pessoas de pele negra. É um absurdo que em pleno século XXI ainda nos deparemos com situações de racismo. A sociedade precisa se conscientizar e entender que somos todos iguais. Não há mais lugar para mentes preconceituosas. Vamos lutar para que o racismo e quaisquer outros tipos de preconceitos sejam banidos. Então, neste parágrafo aqui, o que eu fiz? É um fato ou é uma opinião? É uma opinião. Por quê? Porque eu estou dizendo o que eu penso sobre o racismo. E é justamente isso que eu quero que vocês façam. Primeiro você diz sobre o que trata o assunto, que é um fato. Depois vocês vão emitir a opinião de vocês, dizer o que vocês pensam sobre o racismo. Tá bom? Olha, mas sempre que tiver qualquer dúvida nas tarefas, por favor, me procure no privado. Tá? Vamos seguir. Bom, então nós vamos iniciar agora um tema novo. novo, mais ou menos, né? Porque vocês já conhecem o que é sílaba tônica. Nós já vimos esse assunto, mas nós vamos agora reforçar. Ok? Vai surgir uma dúvida aí, olha só. O que é sílaba tônica? Vamos ver a resposta. Sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. O que significa emitida com mais ênfase? Significa com maior intensidade, com mais força. Então aqui nós dizemos que sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força numa palavra. Tá bom? Vamos ver aqui os exemplos. Parâmetro, controle, amor. Então nós temos aqui, em cada uma dessas palavras, eu destaquei a sílaba tônica, tá? De preto, que é a sílaba mais forte, tá bom? Em parâmetro, até separei as sílabas pra gente perceber melhor, olha só. Parâmetro. Urã é a sílaba tônica da palavra. Por quê? Porque é ela que é pronunciada com maior intensidade. Eu já dei uma dica pros meus alunos, eu vou repetir essa dica aqui. Quando vocês tiverem dúvida sobre qual é a sílaba tônica de uma palavra, você chama essa palavra. Por exemplo, controle. Controle. A sílaba em que você mais se demorar é a sílaba tônica. Amor. Amor. Demorei mais no mor. Então, mor é a sílaba tônica. Em controle, eu demorei mais no trô. Então, trô é a sílaba tônica. Tá bom? No caso de parâmetro, ela já está acentuada. Então, se a sílaba já vem acentuada, ela é a sílaba tônica. Não precisa nem chamar, nem usar essa dica. Nós já vamos saber que aqui é a sílaba tônica. Mas atenção. Nem todas as sílabas vêm acentuadas. Nem todas as palavras, melhor dizendo, vêm acentuadas. Nesse caso, aí você usa aquela dica que eu falei. E outra coisa. Os acentos são apenas esse aqui, o Duran, que é o acento circunflexo, e o acento agudo. O tio, a cedilha, não são acentos gráficos. Eles são sinais gráficos, que a gente vai ver mais pra frente também. Então, você só vai considerar os acentos circunflexo e agudo. Tá certo? A palavra está acentuada, pronto. Aquela sílaba acentuada já é a sílaba tônica. Nas demais, se você estiver com dúvida, usa essa dica que eu dei pra vocês. Certo? Então, entendido que sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Só que nós temos também a sílaba átona, que é o contrário da sílaba tônica. Enquanto a sílaba tônica é a mais forte, a sílaba átona é aquela pronunciada com menor intensidade. Tá bom? Então, nós temos aqui. Pra cada uma dessas palavras, eu tenho uma sílaba tônica e as demais, que são as sílabas átonas. Por quê? Porque elas são pronunciadas com menor intensidade. Por exemplo, parâmetro. Primeiro, você descobre a sílaba tônica. Descobriu? Pronto. As outras sílabas são sílabas átonas. Simples, né? Mesma coisa de controle. Descobri a sílaba tônica, trô. Pronto. Então, o com e o lé são sílabas átonas, porque elas são pronunciadas com menor intensidade. Mesma coisa. Amor. Entendido o que é a sílaba tônica, a sílaba átona? Beleza. Vamos passar pra frente. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem se classificar. Em quê? Oxítonas. Quando é que uma palavra é oxítona? Quando a sílaba tônica estiver na última posição. Olha o exemplo. Caju. Em caju, a sílaba tônica é o ju. E em que posição ela está na palavra? Na última posição. Portanto, ela é uma oxítona. Ou seja, quando a sílaba tônica estiver na última posição, a palavra é uma oxítona. Mesma coisa com café, amor e estudar. Você vai contando o ó da direita pra esquerda, de trás pra frente. Tá bom? Tenho aqui o estudar. O dar. Estudar. O dar é a sílaba tônica. Qual é a posição dela na palavra? Última posição. Então, estudar é uma palavra oxítona. Certo? Próxima classificação. Quando é que uma palavra é paroxítona? Vamos ver aqui. Quando a sílaba tônica está na penúltima posição. Exemplo. Escola. Escola. O có é a sílaba em que eu mais me demorei quando eu chamei. Então, ela é a sílaba tônica. Vamos ver a posição? Vamos contar de trás pra frente. O lá está na última posição. O có está na penúltima posição. Então, quando a sílaba tônica vier na penúltima posição, a palavra é uma paroxítona. Em matéria e professora, acontece a mesma coisa. Você vai contar de trás pra frente. Em professora, o rá é a última e o só é a penúltima. Sílaba tônica na penúltima posição, palavra paroxítona. Tá bom? Última classificação. Quando é que uma palavra é paroxítona? Quando a sílaba tônica vier na antepenúltima posição. Olha aqui. Máquina, página e matemática. Vamos aqui pra matemática. Nós temos aqui. Sempre contando de trás pra frente, da direita pra esquerda. Então, nós temos aqui. O cá é a última posição. O ti é a penúltima. E o má é a antepenúltima. Então, quando a sílaba tônica estiver na antepenúltima posição, a palavra é uma proparoxítona. E olha aqui essa observação que eu trouxe aqui no cantinho. Olha. Atenção. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas elas, pessoal. Não existe uma palavra proparoxítona que não seja acentuada. Tá bom? Ótimo. Seguindo. Monossílabos. Pessoal, pra que eu dê essa classificação aqui de antes, olha. Pra que eu diga se uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, essa palavra tem que ter no mínimo duas sílabas. De duas pra mais. Tá bom? Mas acontece que tem algumas palavras que só possuem uma sílaba. Que são as monossílabas. O que nós vamos fazer nesse caso? Olha aqui. Monossílabas são palavras formadas por apenas uma sílaba. Ou seja, são pronunciadas através de uma única emissão de som, tais como cor, pá, nó. Eu posso dar uma classificação pra essas palavras aqui, dizendo que elas são oxítonas ou paroxítonas ou proparoxítonas? Não posso, porque elas só possuem uma sílaba. Então, olha como é que se dá a classificação dos monossílabos. Eles podem ser quanto à tonicidade. Monossílabos átonos. Nós já sabemos que átono é menor intensidade. Então, ficou fácil. Monossílabos átonos não são pronunciados de forma expressiva, mas sim com pouca intensidade. Olha os exemplos. No, mas, de. E os tônicos? Por sua vez, são pronunciados de forma expressiva, ou seja, com muita intensidade. Exemplo. No, mas. Esse mas aqui é do adjetivo de má. Ela é má. Elas são más, tá bom? E de. Gente, olha só. Uma outra dica aqui. Quando é que eu sei que o monossílabo é átono? E quando eu sei que ele é tônico? Eu vou dar um exemplo numa frase. Se eu pergunto assim pra você. Você gosta de chocolate? Aí você me responde. Sim. Sim é uma palavra monossílaba. Teve sentido essa palavra numa resposta? Teve. Então, ela é um monossílabo tônico. Agora, se eu faço a mesma pergunta assim. Você gosta de chocolate? Aí você me diz. De. Olha aqui. De. Tem sentido essa resposta? Não tem sentido. Então, o de é um monossílabo átono. Compreenderam a diferença? Então, essa é mais uma dica pra gente descobrir quando o monossílabo é considerado átono, ou seja, mais fraco, e quando ele é considerado tônico, mais forte. Tá bom? Vamos seguindo. Exercitando. Pessoal, agora eu quero que a gente faça uma atividade, uma pequena atividade. Vocês vão fazer aqui junto comigo, tá bom? Então, eu queria que vocês pegassem agora, preparassem o caderno e o lápis pra gente fazer essa atividade, ok? Se não der tempo, vocês dêem um pause no vídeo. Trouxe aqui uma tirinha da Mafalda. Estão lá a Mafalda e o Manolito, seu amigo, na sala de aula, né? E a professora diz. Vamos ver, Manolito. Vamos ver, Manolito. Uma palavra que comece com P. A Mafalda é praticamente um palavrão, né? Talvez porque a Mafalda já tenha visto tantas notícias ruins, né? Relacionadas à política. E aí, por causa disso, ela considera a política como sendo um palavrão, né? Pois muito bem. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês retirem dessa tirinha todas as palavras oxítonas. Então, vamos lá, tempinho aí pra vocês procurarem todas as palavras e anotarem no caderno. Caso não dê tempo, vocês vão pausar o vídeo, tá? Pronto. Resposta. Se não der tempo, pausa o vídeo. Falar palavrão. Nós temos aqui em falar, a posição, a sílaba tônica é o lar. E em palavrão, a sílaba tônica é o vrão. Nesses dois casos aqui, a sílaba tônica está na última posição. Então, elas são palavras oxítonas, ok? O que vocês vão retirar agora? Todas as palavras paroxítonas. Mais um tempinho pra vocês procurarem. Mais uma vez, se não deu tempo, pausa o vídeo. Resposta. Vamos lá. Vamos, manolito, palavra, comece, aquele e mesmo. Em todas estas palavras, eu destaquei a sílaba tônica, tá? Tá aqui toda destacadinha. O que a gente percebe aqui? Em vamos, quando você chama vamos, sílaba tônica é aquela em que você mais se demorou. Vã. Ela está em que posição? Penúltima. Eu vou contar. Vamos. O mos é a última posição e o vá é a penúltima paroxítona, então, né? Mesma coisa acontece com as demais. Em manolito, o to, essa sílaba está na última posição. O li está na penúltima posição. Quando isso acontece, as palavras são paroxítonas. Então, só relembrando, toda vez que a sílaba tônica estiver na penúltima posição, vocês vão contando de trás pra frente, as palavras são consideradas paroxítonas. Agora, vocês vão retirar todas as próprias paroxítonas, se é que tem mais de uma. Tá fácil. Pronto. Resposta é política, né? Na palavra política, a sílaba tônica é o li. Já está acentuada, né? Nem precisa bater cabeça. Então, o li é a sílaba tônica. Ela está em que posição? Vamos contar. O cá está na última. O ti está na penúltima. E o li na antepenúltima. Quando isso acontece, nós dizemos que a palavra é proparoxítona. Está acentuada? Sim. Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá bom? Vamos seguindo. Bom, agora nós temos aqui a nossa sugestão de atividades, certo? Vamos ver aqui. Então, eu vou enviar um texto no grupo de WhatsApp. E vocês vão responder as questões desse texto no caderno de vocês. Olha a observação que eu coloquei. Não é necessário copiar as questões. Escreva apenas as respostas. Nas outras atividades, vocês tinham que escrever as questões e as respostas no caderno. Nesse caso, não vai precisar, porque é uma atividade um pouco maior, então não tem necessidade. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer um cabeçalho no caderno de vocês. Vão ler o texto, as questões e vão colocar respostas. Somente as respostas no caderno de vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar. Tá certo? Bom, nossa aula está finalizando. E, pra refletir mais um pouquinho, eu trouxe essa mensagem. Olha que bacana. Fique em casa. Lava as mãos. Se cuida. Consciência coletiva. Salva vidas. Olha que importante isso, né? Então, assim, gente, ó. Fique em casa, tá? Não tem necessidade de ficar saindo. Vamos nos proteger. Essa pandemia não é brincadeira. Vamos levar a sério. Vamos nos proteger e proteger a todos aqueles que amamos. Tá bom? Então, fique em casa e estude comigo, como diz aí o Marcílio Rangel. Tá bom? Faça as atividades e fiquem em paz. Fiquem bem. Grande beijo e até a próxima.